Ah, você chegou! Vamos lá! O concurso de fantasias da cidade já vai começar! Concurso de fantasias? Isso mesmo! E a competição deste ano está acirrada! Que divertido! E por acaso tem um prêmio? Que bom que perguntou! É você! Essa não, titinho avô! Cadê o senhor? Vocês tomem cuidado com isso aí, cara! Não acredito que acabaram com meus doces! E fantasias! É melhor achar alguma coisa para vestir e procurar o chat! Fantasia! E parece que nós chegamos a três finalistas! Mas só uma pessoa irá comer o grande prêmio, a barra de chocolate gigante! E essa pessoa é... Ei, chat! É você mesmo aí em cima? Por que você está preso nessa tábua? Ainda bem! Titinho avô me transforma de volta antes que eles... Peraí! Nessa camiseta está escrito fantasia? Eu acho que sim! Então, essa tem que ser a fantasia mais original, criativa e engraçada que eu já vi! Você, senhor, ganhou o grande prêmio! Essa barra de chocolate gigante! Uou, cara! Que fantasia mais incrível! Eu queria ter pensado nisso! Tão moderna! Cara, acho que eu me enganei com sua fantasia original! Desculpa te fazer passar por isso, mas posso te transformar de volta se quiser! Com certeza eu quero! Só não acredito que, depois de tudo isso, eu ainda não ganhei nenhum docinho! Peraí! Feliz Dia das Bruxas! Arroba, Dani, quem são esses tutubers? Ah, se acham demais! E você, Dani, pra falar da gente, hein? Quer participar do nosso reality? Tchau, 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 tchau!